Vai por aí com uns e com outros e passa por mim Faz pouco de mim, anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são, são verdes bofetados No meu coração, me dizem que não E vai por aí com todos menos comigo E gosta de rir diante de mim Representa o papel de sereia feliz E perto de seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar mais de uma vez Me fazer feliz que te provoca prazer Dizer que faz amor com todos menos comigo Mas hoje eu sei que dentro de mim tem o lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal com todos menos comigo Nunca diga jamais pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar e você vai ficar com todos menos comigo E gosta de rir diante de mim Representa o papel de sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Com todos menos comigo Já cheguei a pensar mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer dizer que faz amor com todos menos comigo E gosta de rir diante de mim 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 Com todos menos comigo Com todos menos comigo Nunca diga jamais pra não errar Essa história de amor bem que pode virar E você vai, vai ficar com todos menos comigo E você vai, vai ficar com todos menos comigo Muitas vezes as palavras falam muito, muito mais Tanto faz se for mentira ou verdade, tanto faz Se elas falam tão depressa ou se vivem sem pensar E parecem com a brisa, com as ondas, o mar, as palavras Na escama da champanhe, numa noite de luar Pelo brilho das estrelas, eu quero te encontrar Que me importam as palavras, sem você nem me falar Tua voz é a carícia que me deixa sonhar As palavras As palavras são tão claras Quando vem do mundo, vem do coração As palavras são tão claras Tem o frio e tem a chama Tem o gelo e tem o sol Escuro e a luz de um farol Quem te quer e quem te estranha Quem te fala que nem eu Quem te diz amor um dia No outro dia te esquecer Quem se lembra e telefona Quem te canta uma canção Quem te escreve de tão longe Quem te traz e quem te traz E quem te traz e usa as palavras As palavras são tão claras Quando vem do mundo, vem do coração As palavras são tão claras As palavras são tão claras As palavras são tão claras Tem o frio e tem a chama Tem o gelo e tem o sol Tem o gelo e tem o sol O fogo escuro e a luz de um farol As palavras são tão claras Quando vem do fundo, vem do coração Quando vem do fundo, vem do coração Vem do coração As palavras são claras As palavras são claras São claras Tem o frio e tem a chama Tem o gelo e tem o sol Tem o gelo e tem o sol O escuro e a luz de um farol Não sei por que essa gente sempre enche o saco Não quero ser mais um garoto Comportado, será? Será que já não chega? Por favor, deixe em paz A falsa liberdade que vocês me dão Passa de um sonho dentro da prisão Não preciso dessa ilusão Quero elevar a vida assim Do jeito que eu quiser Não, não, não venha atrás de mim Me larga de vez Eu quero seguir a minha palavra Não, não sou mais tu Não sou mais tu Eu quero ser dono de mim Não, não sou mais um Não sou mais um Eu quero ser dono de mim Minha vida hoje é uma coisa muito complicada Fazer pranso pro futuro já não tá com nada Tirar a linha da fogueira, não adianta mais Eu vejo a sua cara na televisão Falando de uma nova constituição Mas não confio na sua intenção Eu quero elevar a vida assim Do jeito que eu quiser Não, vem atrás de mim Me larga de vez Quero seguir a minha nova estrada Não, não sou mais um Não, não sou mais um Eu quero ser dono de mim Não, não, não sou mais um Eu quero ser dono de mim Não, não sou mais um Não, não sou mais um Eu quero ser dono de mim Não, não sou mais um Eu quero ser dono de mim 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 Não, não sou mais um Eu quero ser dono de mim 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 Eu quero ser dono de mi Eu quero ser dono de mim Que você quer ouvir, meu amor, eu dizer Te quero Que eu te quero Como eu te quero E só você pega Mas essa não pega Essa não dá pé Então você nada Nada pra mim, nada Pode ser a aula da areia do mar Pra dizer Meu amor Te quero Um ano lindo faz um verão Vem uma noite Um coração em você Vem pra mim, meu amor, me dizer Te quero Que eu te quero Como eu te quero E só você nega Mas essa não pega Essa não dá pé Então você nada Nada pra mim, nada Pode esperar a aula da areia do mar Pra dizer Meu amor Te quero Você me deixou com cara de sorvete Foi me derretendo um pouco de calor E daí nem quis saber te dar um beijo Nem um beijo quis, nem quis o meu sabor Ah, meu amor Não me joga no chão Eu sou gostoso Sou tentação Veja que não seja tão cruel Que eu vou pro céu Veja que eu vou pro céu Veja que eu seja tão ruim Vem viver amor Que gosta de mim Você me deixou assim Só no palito Me achou bonito Me achou bonito No congelador E daí nem quis saber te dar um beijo Nem um beijo quis, nem quis o meu sabor Ah, meu amor Não me joga no chão Eu sou gostoso Sou tentação Veja que não seja tão cruel Que eu vou pro céu Vem viver amor Veja que não seja tão ruim Vem viver amor Que gosta de mim Veja que não seja tão cruel Que eu vou pro céu Vem viver amor Veja que não seja tão ruim Vem viver amor Que gosta de mim Veja que não seja tão cruel Que eu vou pro céu contigo Veja que não seja tão ruim Vem viver amor Que gosta de mim Veja que não seja tão cruel Que eu vou pro céu contigo Veja que não seja tão cruel Veja que não seja tão ruim Vem viver amor Que gosta de mim Vem viver amor Vem viver amor Vem viver amor Me diga por favor Que sou seu amor Ei, 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 ei Me diga por favor Me diga por favor Que sou seu amor Na segunda eu te conheci, depois terça-feira eu te segui Quarta, quinta, sexta, mais fim de semana Ei, ei, baby, me diga por favor, faça o seu amor Desde que eu te encontrei, me apaixonei Calma, baby, não diga não, faz um favor pro meu coração Ei, 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 baby, me diga por favor, que sou seu amor Ei, 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 baby, me diga por favor, que sou seu amor Ei, 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 me diga por favor, que sou seu amor Ei, 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 me diga por favor, que sou seu amor Ei, 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 me diga por favor, que sou seu amor Estou aqui há poucas horas Acabo de chegar e já estou mal Quero me mudar Bem adiantado e de cor de rosa E agora anda tudo escuro, tudo tão normal E sempre sem parar A cidade cega, nosso olhar Acostumado a ver o céu e o mar O céu e o mar Onde é que eu vou morar Sem a luz do dia, do luar Sem o ver se não dá pra ficar Não dá, não dá Não dá pra segurar É uma bruta ansiedade Periga, sufocar O vento fica na saudade Do ar, do ar, do ar É uma bruta ansiedade Periga, sufocar O vento fica na saudade Do ar, do ar Quero respirar Quero respirar Eu qualquer dia desapareço No meio da fumaça E nos faróis E vamos todos nós A cidade cega, nosso olhar Acostumado a ver o céu e o mar O céu e o mar Onde é que eu vou morar Sem a luz do dia, do luar Sem o verde não dá pra ficar Não dá, não dá Não dá pra segurar É uma bruta ansiedade Periga, sufocar Periga, sufocar O vento fica na saudade Do ar, do ar, do ar É uma bruta ansiedade Periga, sufocar Periga, sufocar O vento fica na saudade Do ar, do ar Quero respirar Quero respirar Quero respirar Quero respirar O vento fica na saudade Do ar, do ar, do ar É uma bruta ansiedade Periga sufocar O vento fica na saudade No ar, no ar, no ar No ar Mão bombou Mão bombou na roupa Umba na salsa Salsa no samba Salsa no samba Que dá Tô, tô, toque na América Toca na Europa Europa que toca Europa que toca Com cá Só Levendo o som Só Fremando Tchá, tchá, tchá Um toque, um ró Tac, tac É o negro no som Eu, o branco no seu Achei, tudo no bicho Do bom Que tá No pé Mão bombou Vamos na Umba Umba na salsa Salsa no samba Salsa no samba Que dá Tô, 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 toque na América Toca na Europa Europa que toca Europa que toca Toca Reggae no forró Vem Caribe Em Capibaribi Caramba Bamba Bamba Segura Firme na teteca Morena Tango no galão No tchá, tchá O barrago é Gira Gira I like to live in America I like to live in America I like to live in America Rams Pom, 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 vamos lá Umba, pá, umba Salsa, salsa, salsa Salsa, samba,iane Samba, que dá Samba que dá Só perdendo o som Só fervando Tchau, tchau, tchau O toque do rock Tá, tá É o negro no som Deu o branco Seu axé O bicho do bom Que tá no pé Vem eu o branco Vou sai Samba que dá Oh, é o adapter Tô, tô, tô Vem eu o branco Vamos lá Salsa no samba me dá Toque da América Toca da Europa Europa que topa Europa que topa tocar Mambô Salsa no samba me dá Toque da América Toca do mundo cantar Um olhar assim Me faz De peixe vivo na rede Eu me divirto, amor É bom Demais Menina, agora eu já sei Por que você me torta de sede Amor, você me faz lembrar Você Luz do sol, luz do sol Luz do sol, luz do sol Luz do sol, o ar e do desejo Quem sou eu sem você no coração Se quiser me levar no seu rosto Com um beijo, com um beijo Seu olhar Seu olhar é uma bola de cristal Onde tudo o sol, onde tudo o que eu vejo Fala de mim Vem, vem amor Você me torta de amor De amor, você me faz lembrar Você, quem sou eu sem você no coração Se quiser me levar no seu rosto 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 É fatal Vem, vem amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Estou Nos mares do sul Debaixo De uma palmeira Todo mundo Passa de canoa E eu Passo numa boa Eu com você Inventando um paraíso Vou beijar você Uma onda traz um sorriso Céu e o mar Tudo o que eu preciso Eu sou Cara de sorte Meu forte Tá na brincadeira Se voo Dos mares do norte Te vejo De qualquer maneira Eu com você Inventando um paraíso Vou beijar você Uma onda traz um sorriso Céu e o mar Tudo o que eu preciso Estou Estou Debaixo Todo mundo Passa de canoa Ah E eu Passo numa boa Céu e o mar Tudo o que eu preciso Descubra 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 Obrigado.